Vou agora imprimir um trabalho, está a chover, tipo, what the fuck, e para além disso, eu esqueci de carregar o cartão do AutoCAD, portanto, ainda tenho que ir ao Coimbra Shopping carregar, o fucking cartão. Eu sei, porque é só assim que eu sobrevivo aos dias que tenho uma estrada, ok? Estou até às sete na faculdade, para mim sete, tipo, estou pronta para dormir, ainda por cima agora é o horário de inverno, para mim não dá, portanto, eu não quero viciar-me em café, ok? Eu sei que fiz uma licenciatura e nunca me vici em café, nunca vi café para ter que estar para fazer exames, tipo, só esporadicamente, e não quero mesmo, não quero criar um vício. Portanto, eu só bebo café estritamente às sextas e ao sábado, no máximo. No máximo, três vezes por semana, tipo, algum dia caja da semana, mas normalmente são só dois dias. E bebo mais forte, cá aqui em casa, que é para não correr riscos. Tipo, se não duro, não interessa. Não posso dormir, é nas aulas. O meu dilema de hoje é ir assim, só com os loafers, ou meter isto. Então, digo-lhe que eu vou para uma apresentação, não vou para a escola primária, que é caça-o. Vou calçar um, com e outro sem. Ainda bem que me vão poder ajudar. É assim, a minha vida passa muito por isto, os meus problemas diários, é isto. Só. Ainda bem que me ama, eu vou para a escola primária, eu vou para a escola primária. A Ana ou o Tomás dias esquecendo a tua futecola, graças a mim não se esqueça, portanto estás-me a ver um chote. Uma música, a pergunta é do journal de hoje, é uma música que nos faz lembrar o nosso passado, o passado, pronto. Qualquer uma da Disney, talvez. Mas da Disney Channel, é que isso não é a Disney. Pronto, a Disney Channel, mas também qualquer um dos outros filmes, das princesas e afins. E tu? Qualquer uma dos morangos. Tu viste os morangos com açúcar? Não, não, mas estou a falar a sério, eu nunca vi os morangos com açúcar. Tomás. Qual? Qualquer morangos com açúcar. É pá, tanta coisa. Eu ouvi a Güé quando era miúda, a música do Sting, aquela English Man in New York. Ok. É a música que eu já ouvi dezenas desse. É pá, e depois, é pá, salhar todas as aberturas de qualquer mão que eu vi. Olha para mim, o Homem do Leme, por exemplo. Ai que profunda, realmente é bom. Não, mas já juntávamos este tipo de música no campo de férias, era bem bonito, nós éramos crianças, era muito fofo. Com pena saudade, vai quem já nada tem... E aí E aí E aí E aí E aí